Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, a Marinhos Imóveis se orgulha de participar da história de muitos clientes. Estamos agora numa nova fase, uma nova forma de comprar e vender. Mas o que não muda é a nossa vontade de fazer sempre o melhor, seja na locação ou na compra do seu primeiro imóvel. Com bom atendimento, seriedade e, acima de tudo, credibilidade. Venha ter essa experiência conosco, você também! Tchau!